E olha só, gente, o motorista de aplicativo aciona o botão do pânico e consegue chamar a polícia militar durante o sequestro na cidade de Timor! Meu Deus! Essa já é a segunda vez, essa já é a segunda ocorrência em menos de uma semana. Detalhe, eles pegaram o carro lá na Santa Maria da Codipe, não foi, Chico? O casal pegou o carro lá na Santa Maria da Codipe, certo? E aí saiu aqui a atravessando a cidade, quando atravessar o Pratimão, o motorista, não é beijo, não é menina, rapaz, aqui tem uma coisa errada. E aí, meu amigo, acionou o botão do pânico e a história é essa, muito bem contada pelo Francisco Filho, esposo da Nathalia Araújo! Espalha pra geral, Rafael, vai! Um homem foi preso e uma mulher apreendida aqui no município de Timor, estado do Maranhão. Eles são suspeitos de terem assaltado e praticado um sequestro relâmpago em um profissional motorista de aplicativo. Mais um, somente essa semana, entre Teresina e Aquitimão. Desta vez, aliás, novamente, esse casal estava lá na Santa Maria da Codipe, chamou o motorista para vir até aqui, essa cidade. Só que no momento do trajeto, o homem apontou uma arma de fogo para o motorista e disse, isso aqui é um assalto, vá pra lá e não faça nada. Só que o motorista, já sabendo de tudo, acionou um botão, uma espécie de botão mágico do pânico, para alertar os colegas e a polícia que estava sendo sequestrado. No momento em que eles atravessaram aqui para Timor, os colegas e a polícia, já sabendo de tudo, tentaram ir à prisão. Mas antes, olha só, o criminoso jogou a arma por debaixo do banco do motorista e tentou fugir pulando cercas, mas ele acabou sendo preso. A companheira dele, a menor, foi apreendida, todos eles vindos aqui para a central de flagrantes. Ele é o Cícero Soares Júnior, já responde o processo de acordo com a polícia no estado do Piauí. Ele ainda tentou dar o nome errado para tentar enganar a polícia, só que a polícia foi mais esperta, conseguiu descobrir. E a menor está aqui também na central de flagrantes, apreendida. Ao chegar aqui nas proximidades da avenida Terezina, a gente já, o nosso serviço de inteligência, juntamente com as equipes da rua, equipes ostensivas, a gente identificou que o veículo, era o veículo Corsa Classique, Com as características que batiam lá, com a questão do furto, do roubo, no caso. A gente conseguiu capturar os dois e foram levados à central de flagrantes, para que fossem feitas as medidas legais. Então foram apresentados os dois lá, com a arma de fogo, juntamente com a vítima, que de pronto fez o reconhecimento também. As possibilidades são várias, desde a questão do desmanche, que eles poderiam utilizar do veículo para fazer um desmanche, como poderiam utilizar o veículo para fazerem assaltos aqui na cidade de Timon. Fora também a possibilidade deles simplesmente, somente, estarem interessados nos pertences da vítima, e logo em seguida abandonarem o veículo. Então as possibilidades de ação desses indivíduos com esse veículo são imensas. O que é isso, né?